MÚSICA No laço Roberto Carlos Do jeito que ele gosta Um canhão de pé esquerdo Na bola do Ronaldo como garçom Do Ronaldo Batiu o Roberto Bateu uma pamba GOOOOOOOL É dele, é dele, é dele Roberto Roberto Carlos Lembrando os velhos tempos Lembrando a pé da esquerda Surda Lembrando a patada atômica A bola desviou Na marca do pênalti Na marca da Cal Tomou um efeito danado O Rogério Ceni estava indo Ele de voltar no meu tempo Está lá dentro Mas o Corinthians com o Roberto Carlos É, pô Danilo Para o Roberto Carlos Ganhou na área Pode bater GOOOOOOOL O Corinthians Roberto Carlos Aos 22 do segundo tempo Um golaço Corinthians 4-1 para o Rio Claro O passe do Danilo Roberto Carlos Levou na vontade Na força E aí Esperiu um chute Potente No ângulo Sem chance De defesa Para o Sidney Um belo gol O quarto do Corinthians Corinthians 4 Aplaudido pela torcida Vem para a cobrança Roberto Correu Bateu Lauro GOOOOOOOL Do Corinthians Roberto Carlos Número 6 Na marca dos 38 minutos O Roberto Carlos Deu aquela paradinha permitida Bateu de pé esquerdo Não com tanta força O Lauro achou o canto O Lauro tocou na bola Mas foi infeliz E a bola entrou Por todos os ângulos Para você curtir O Roberto Carlos Quase foi para o rebote Mas levou a melhor O Roberto Carlos Treinou A pré-temporada Muito forte E fez isso Gol O Límpico GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Límpico De Roberto Carlos Obrigado Boom Eu Eu the Abrade각 A CIDADE NO BRASIL